E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale. O vídeo de hoje é espetacular, é monstro, porra, é foda demais, por quê galera? Vou tá trazendo pra vocês três decks fenomenais, o que eu achei melhor pra você chegar na Arena 7 e chegar na tão sonhada Arena Lendária. É deck de segurança, é um combo extraordinário, são três estratégias diferentes, galera, então acompanha até o final que é épico, entendeu? Você que tá com dificuldade, ah, eu não tenho essa carta, mas vai ser três decks, galera, não tem jeito, uma carta, um deck desse você vai ter. Não tem outro jeito que com certeza se tu chegou na Arena 7, aí 6, já tá jogando há bastante tempo, tá com certa experiência, já conseguiu essas cartas. Então, vamos ao que interessa, vamos às três batalhas fenomenais. Galera, é o seguinte, o primeiro deck é o meu, entendeu? Acompanha aí, olha a estratégia e como eu estou jogando, valeu galera? Porque eu achei muito top, eu subi demais os troféus, entendeu? Olha isso, eu botei o meu pote de elixir, o camarada botou lá, level 9 contra level 9 e estamos esperando encher a paradinha ali pra ficar top, pra ficar bonito. E vamos lá, ele já veio ali com os Goblins Lanceiros, né? Jogou ali, deu um danozinho na minha torre que deixei passar por cima, o cara já veio com lava, entendeu? O maluco tem lava, entendeu? Eu achei foda, joguei meus servos ali, joguei minha princesa aqui, o cara jogou as flechas lá, destruiu meus servos, né? E olha isso, ó, ele já deu um dano considerável na minha torre, joguei lá atrás a minha arqueirinha pra poder ajudar e minha princesa tá aqui no final aqui, ó, porra no geral, show de bola, tá bonito. Ele brotou dois potes de elixir ali, entendeu? Tá numa certa vantagem ali, jogou em cima da minha princesinha ali, ó, jogou aquela horda de servos ali. Não é horda, né? Os servos comuns mesmo, vem três só, show, tá bonito ali, ó. Deu um dano considerável na minha torre, mas Spark com gigante é assim mesmo, galera, um pouquinho mais demorado. Você tem que estudar a sua estratégia. Ele veio de novo com o lava dele ali, ó. Eu joguei a minha princesa aqui atrás, joguei os servos lá, por quê? Eu sabia que ele ia jogar a flecha, então eu joguei o quê? A princesa primeiro do que os servos. Aí ele deu um mole, jogou na princesa e deixou os meus servos lá, olha isso. Tô invadindo com tudo ali, ó, e já brotei o meu Spark com os Goblin por trás do gigante. Olha lá, já focou na torre, galera, o porradeiro comendo solto. Olha lá, boom, explodiu a torre, top, 1x0 tubarão, galera. E o cara ficou tonto ali, ó, já praticamente desistindo da batalha, jogou a flechinha dele ali, mas não adiantou de nada. Focou na torre principal, olha isso, ó, gigante. Boom! PT, galera. Espetacular, top demais, tubarão tá mandando bem pacas. Então, galera, vamos pro próximo. Então, galera, esse daqui é o segundo aqui, é do Ramon, entendeu? Ele é level 9, tá enfrentando o level 8 lá em cima, esse level 8 deve ser top, malandro. Com certeza o cara tem corredor, porque, olha lá, corredor lá em cima, lá, ó. Mas então, vamos lá, ele brotou o gigante dele nível 7 aqui, o cara, a mosqueteira nível 7 lá. Olha, repara que a mosqueteira do cara tá bem upada. Com certeza rolou uma geminha ali, ó. Mas show, ele veio com a bruxa dele por trás, e o cara já jogou o corredor lá nível 6. Vamos ver como é que ele vai defender. Não defendeu, não, deixou acontecer, mano. Jogou o balão dele, olha isso, galera. É, moleque. O Ramon manda muito com o balão, cara, gigante, bruxa. Aquele combo dele ali é fenomenal, olha isso, ó. O cara já destruiu a torre dele, mas olha lá em cima, cara. Destruiu, tá 1x1. E o jogo tá maneiro, ele congelou lá. Olha, jogou a flechinha ali, ó. Já destruiu o maguinho do cara. E o balão já deu um dano maneiro na torre do inimigo lá. Repara que ele tá na frente. Então, vamos lá. O cara já brotou aquela mosqueteira lá, que ajudou a derrubar o balão, né. E tá vindo mansamente ali. E vamos ver, o elixir dele tá enchendo. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. O cara jogou o corredor, ele jogou aquela... Torre Bomber, né. Olha isso, ó. Ele gosta muito da Torre Bomber. Show. Os bárbaros destruiu a mosqueteira. E a torre dele aqui tá com um dano maneiro. Agora, lá atrás da torre lá, principal, ele jogou a princesa no Xing Ling. Ele foi com a bola de fogo. Rebentou ela. Os bárbaros ainda deram umas porradinhas na torre principal. Olha o quanto deixou de vida. Show. Maguinho tá vindo lá, nível 6 do Xing Ling. Vamos ver qual vai ser o desenrolar agora. Qual vai ser a estratégia que o Ramon vai utilizar, né. Pra poder... Vamos ver. Rapaz, ele deixou, malandro. Deixou e brotou o gigante lá. Olha isso. Brotou o balão. Aí o cara jogou a terra ali, ó. Sabiamente ali, foi muito inteligente. Tirou, ele congelou lá, ó. Show. E, rapaz, vai derrubar aquela torre lá. Vamos ver. Olha isso, ó. Jogou a flecha. Destruiu. E, rapaz, ficou top. Ficou com um pouquinho só de vida. Entendeu, ó. Ele não se preocupa muito com a defesa, não. É o cara vem com o corredor ali. Ele jogou a torre bombe. O cara jogou o mago, rapaz. O cara vem com tudo, malandro. Aí ele defendeu com os bárbaros dele ali. Olha isso. Tá top demais. Tá mandando muito. Ramon, 30 segundos finais. E o Ramon vai vir com o combo dele. Pode ter certeza. Olha isso, ó. Gigante na terra. Brotou o balão. Ih, cumpadi. Show. Quer ver? Vai congelar? Não congelou. Jogou a bola de fogo. Ele errou aquela bola de fogo ali, cara. Ele era pra ter jogado lá em cima da... Ah, mas olha isso, ó. Show. Top. Caralho, muito foda, malandro. Ramon, show, galera. Pega esse deck aí, essa estratégia que é foda. Então, vamos pro próximo. Chegamos aí, ó. O Suzuki vai tá batalhando com a Lan. Vamos ver como é que vai ser esse desenrolar aí. Esse daí é o terceiro deck, galera. Acho muito top esse deck aí. Ele tá levando as três mosqueteiras. Vocês tem que prestar atenção aí. É um deck diferente. Quase ninguém utiliza essas cartas, mas é muito forte, cara. Olha isso aí, ó. Ele já tá com 2.839 troféus. Com esse deck ele subiu bastante, mas eu tô colocando essa estratégia aí que eu achei fenomenal, galera. Olha lá. Ele começou com as mosqueteiras. E o cara com o Gigante Mago jogou a Bola de Fogo e destruiu todas as níveis 6, cara. O cara ainda jogou o choque. Ele jogou a pepequinha dele ali, ó. Mas aí foi de ralo rapidinho. Olha a torre dele como tá sendo danificada rapidamente, cara. Esse começo de batalha pra ele não foi legal. É, copa. De repente tu não vem com a carta boa na mão. Aí tu se fode todinho. Tinha que ter um jeito de você poder utilizar as suas cartas, cara. Pra você poder montar o deck que você vai iniciar, cara. Na verdade, porra. Mas a Supercell sabe o que faz, né? Se ela fez desse jeito é porque deixa o jogo mais emocionante. E às vezes a gente fica puto, né? Dá até vontade de quebrar o telefone. Mas olha isso, ó. O cara tá brotando com tudo. Gigante, Mago, Bárbaro. Olha lá, galera. Aí, na verdade, o Bárbaro é do Suzuki. Esses Bárbaros tá foda, mano. Tô confundindo o Bárbaro de quem é quem desde o outro vídeo. Mas vamos que vamos. Jogou a bolinha de fogo. Olha isso, ó. Destruiu lá aqueles goblins lanceiros rapidinho que são bem fraquinhos. Vai invadindo com a Pepequinha nível 6, galera. Olha lá. Pepequinha, assaltitante. Jogou os servinhos lá, ó. A horda, né? E agora ele jogou a bola de fogo. Destruiu tudo. A horda de servos colou lá. E o inimigo, pum, defendeu com a bola de fogo. Top. Mandou o Chorin que tá cheio de sacanagem. Aquele maluco lá em cima, compadre. Porra. Sou bolado de jogar com gente assim. Aí, porra, brotou lá. Deu um dano na toa, né? Mas ele conseguiu defender legal com os Bárbaro. Top. O Alan tá mandando bem. Aí, agora, na direita aqui, ó. Ele começou com o Gigante e... Suzuki jogou os Bárbaro, né? E por trás tá aquelas caveirinhas junto com... Com aqueles goblins lanceiros. Ajudou, defendeu o Buleza. Olha do lado de lá. Pepequinha focou na torre. Vai derrubar. Olha aí. Se empatou. Show. Olha lá a torre principal. Olha como é que tá sendo bem danificada pelos servos. Agora, eu quero ver ele ficar mostrando a carinha lá. Ah, bota a carinha de choro, né? Isso aí. Show. Ih, brotou o Gigante ali, ó. Na frente. Pegou o Mago lá com os Bárbaro. Top. Ih, rapaz. O camarada brotou o Spark nível 2. É isso mesmo? Caralho, que bagulho. É pelão, mano. Já era. Destruiu o Spark do cara. Caraca, morte súbita. Olha isso, galera. Jogou a bola de fogo. Destruiu o geral ali. Ficou a pepequinha. Alguns servinhos vivos. Aí, agora, três mosqueteiras. Focou na torre principal. Olha isso, galera. Será que vai jogar a bola de fogo? Ih, jogou a fura. Deu ruim. Ha, ha. Top. Show demais. O Suzuki tá de parabéns, galera. Eu me amarro nesse deck, cara. Com as três mosqueteiras. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal, se não for inscrito. Tamo junto. Um abração. Fui. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri